Seja muito bem-vindo de volta ao canal e hoje nós vamos fazer docinhos sem utilizar forno e sem utilizar fogão. Antes de mais nada eu peço que você se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito e também deixe seu like. Isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para você. Então vamos lá começar a nossa receita, tá? Para essa receita eu estou utilizando uma xícara de açúcar refinado e um saquinho de 200 gramas de leite em pó integral. Eu vou misturar inicialmente esses dois ingredientes e na sequência eu já começo a adicionar o meu leite condensado. Inicialmente eu vou mexendo com a espátula mesmo, tá? Vou colocando o leite condensado e vou misturando com a espátula. Quando essa minha mistura ficar mais pesada, tipo uma farofinha, aí sim eu venho com as mãos para poder finalizar. Essa nossa massa de leite, ela precisa ficar consistente, porém maleável, tá? Eu usei quase uma caixa inteira de leite condensado, tá gente? Mas essa quantidade não é exata. Vai depender também se você trabalhar com uma outra marca de leite e da consistência que vai ficar a sua massa. Então essa quantidade de leite condensado vai ser variável. Você vai sovar essa massa de leite até ficar assim, bem lisinha. E na sequência a gente já vai porcionar. Aqui eu quero mostrar para vocês quatro opções de sabores, então eu vou porcionar em quatro partes. Se você quiser pesar para ter uma regularidade maior, você pode pesar também, tá? Caso não queira, você vai vendo mais ou menos aí o tamanho de quatro porções parecidas e vai dividir. E agora eu vou pegar cada uma dessas partes para saborizar. A primeira eu vou saborizar com farinha láctea, tá gente? Eu estou utilizando aqui duas colheres de sopa de farinha láctea porque eu estou fazendo uma porção pequena. Caso você queira fazer uma quantidade maior, você vai utilizar mais farinha láctea. Para saborizar é bem simples. Você vai pegando aí a farinha láctea e vai amassando junto com essa massinha de leite. E se necessário acrescenta um pouco mais do leite condensado da forma que eu estou fazendo aqui. O importante é que você vá unindo tudo isso e deixe ela ainda maleável para que você possa fazer as bolinhas depois. Enquanto você vai saborizando uma parte, deixe o restante coberto com plástico, tá? Ou dentro de alguma vasilha para manter protegido. Porque esse docinho ele seca rápido, então para que você possa saborizar ele precisa estar ainda maleável. Eu fiz aqui um rolinho e cortei em vários pedacinhos para poder ter mais ou menos aí um padrão de tamanho. Não precisa untar as mãos, tá? Como vocês podem ver, essa massa não gruda nas mãos. Cada docinho meu ficou em torno de 11 gramas, tá gente? Eu fiz eles menorzinhos mesmo. Mas se você quiser fazer maior, você pode fazer em torno de 15 gramas. Fica um tamanho de docinho muito bom. Essa parte eu não saborizei, tá? Eu vou apenas fazer as bolinhas do jeito que a massinha está e passar no meu açúcar refinado. Agora eu vou saborizar com o chocolate 50% cacau, tá gente? Como o chocolate ele é bem sequinho, né? Assim ele demora um pouco mais para aderir a umidade. Eu vou adicionar um pouquinho mais de leite condensado para poder conseguir unir tudo isso. Essa parte aí vai fazer um pouquinho mais de sujeira porque o chocolate é bem escuro. Mas depois você lava a mão e na sequência já consegue modelar as suas bolinhas aí de docinhos. Da mesma forma, depois que tiver tudo bem unido, você vai fazer um rolinho, cortar vários pedacinhos como eu fiz no anterior. Ou se você preferir pesar, você pode pesar todos eles e depois fazer as bolinhas. Fiz assim, gente, para ser mais rápido, tá? Eu acho mais prático de fazer dessa forma cortando eles, porque era para casa mesmo. Eu não tinha preocupação de ter um peso exato de cada um. Mas se você vende, então é bom você padronizar por peso, porque aí você tem exatamente o rendimento da receita. E para oferecer também para o cliente, você já tem uma noção de quanto você vai gastar em cada um. Para finalizar, eu passei também no chocolate, tá? Mas se você quiser passar no granulado, também pode. Essa última parte da massa eu resolvi tingir, tá gente? Eu estou utilizando aí um pouco do corante vermelho. Mas se você quiser trabalhar com outra cor, também não tem problema nenhum. Você faz da cor da sua preferência. Da mesma maneira, eu fui adicionando aqui o corante, deixando ela maleável, né? Deixei misturar. E na sequência, eu fiz o rolinho e cortei, igual os outros docinhos. Com essa porção vermelha, eu fui fazendo bolinhas e achatei um pouquinho a parte do centro delas, porque eu vou colocar um cravinho. Depois vocês vão ver eles prontinhos com o cravinho já espetado em cada um. Se você quiser fazer casadinho, metade chocolate, metade a parte da massa branca ainda, fica legal. Se quiser colorir em outras opções de cores também, fica legal. Então, dá pra usar a criatividade e derivar ainda mais opções de docinhos de uma massa só. Eu usei a farinha láctea no começo, mas também poderia substituir por paçoca, por exemplo. Gente, essa opção de docinhos dessa forma é bem legal pra quem trabalha com kit festa. Porque com uma única massa, você consegue fazer vários sabores de docinhos. E ficam deliciosos, realmente. Agora, só pra deixar claro, são docinhos de leite em pó. Não são brigadeiros, tá? E você também tem que esclarecer isso pra pessoa que tá comprando, caso você vá colocar pra venda. Eu tô falando dessa questão de esclarecer antes da venda pra você não ter problemas, tá? Oferecer um docinho e a pessoa achar que é um brigadeiro, mas que na realidade não é brigadeiro, tá? A composição do brigadeiro é outra. E em breve vou trazer aqui várias opções de brigadeiros pra vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita aqui no canal. Por favor, não saia do vídeo sem deixar o seu like. E também, caso não seja inscrito, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho de notificação e fique por dentro de tudo que eu posto por aqui. Beijos e até o próximo vídeo.